Isaac Newton PRS foi um matemático, físico, astrônomo, teólogo e autor inglês, que é amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e como uma figura-chave na Revolução Científica. Astrônomo, alquimista, filósofo e teólogo, ele é especialmente conhecido pela sua carreira de físico e matemático. Isaac Newton nasceu em 1643, na cidade de Wussorp, uma pequena vila da Inglaterra.